Olá família, bem vindos a mais um vídeo de Ark Survival Evolved Eu sou o Rodrigo, dono do canal Rodrigo Racefish e bem vindo ao canal Mundo dos Dinossauros Galera, você aqui do Mundo dos Dinossauros, você aí não conhece o meu canal principal, Rodrigo Racefish? Pois é, ele sumiu há algum tempo, pois ele foi roubado, mas ele já voltou, então corre lá no meu canal Já tem vídeo novo, os vídeos antigos já voltaram e tem muita série legal Então vá lá, se inscreva, ative o sininho e assista os vídeos Irmão Alossauro, eu tive uma ideia, venha, eu sei que o seu irmão morreu, mas não fique assim não, irmão, não fique assim não Pois vai dar tudo certo, eu te prometi que ia cuidar de você e do seu irmão, não prometi? Então pronto, eu irei cumprir o que eu prometi, venha, venha, vamos ali Já sei quem pode ressuscitar o seu irmão O dragão, o dragão, o dragão poderá ressuscitar o seu irmãozinho, isso mesmo, você vai ver, logo logo ele vai estar de volta Sério irmão, certeza? Certeza que o meu irmãozinho vai voltar? Ai, que alívio que me dá, pois a minha mãe pediu para protegê-lo E ai, sem querer, aqueles leões mataram ele, isso não poderia acontecer, mas se você diz que ele vai voltar, eu acredito em você Então vamos logo, o que você está esperando? Vamos logo até esse castelo e pedir para esse dragão ressuscitar o meu irmão Isso mesmo, ele vai ressuscitar Eu já sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer a coisa certa Vem irmão, vamos Irmãos, o caminho é bem distante, mas eu conheço o caminho, e logo logo nós chegaremos lá, venha Ai, eu tenho que trazer o nosso irmão de volta É mais irmão dele do que meu, eu sou um Godzilla, eles apenas... Olha irmão, vamos comer um pouco antes Olha um parasaurolófos Vamos comer isso Hum, delícia Muito bom Vamos irmão Eu prometi que eu ia cuidar deles Eles me adotaram como se eu fosse irmão deles de verdade E ai, eu deixei aqueles leões comerem Canotauro alfa Tome Ai Nossa Largue meu irmão Não, 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 não Ai, isso Nossa Foi por pouco irmão Eu não posso deixar mais nada acontecer a você Já deixei o seu irmão A você Não pode acontecer Mais nada O castelo está logo ali em cima, irmão Vamos até lá É por aqui, ó Dali da frente já dá pra ver ele Teremos que atravessar o pântano Mas É por uma boa causa Eu sei que o castelo fica nessas outras montanhas do outro lado Irmão 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 Irmão, cadê você? Irmão Pra onde ele foi? Irmão Raptors Tome Ai Ai Meu Deus do céu Bec Meu Deus do céu Tome Isso Ai Ai Haha Vocês acham que pode me deter, seus sapos Irmão Será que ele caiu lá embaixo? Ah não Ou você aqui Ui Outro carnotauro Meu Deus do céu Esse lugar é de tempestade de carnotauro Pega ele, irmão Isso Vocês estavam onde, irmão? Hã Cuidado, não se afaste de mim, não Cuidado por você não cair lá embaixo Vamos O castelo está logo do outro lado Quando chegar lá Eu tenho certeza que o dragão irá fazer esse sacrifício Olha lá Olha lá, irmão Irmão Ah, sim Olha lá o castelo lá em cima, tá vendo? Ó, ó Olha ali, ó Tá nessa direção, ó Tem um castelo muito bonito lá E lá vive um grande dragão de Gomborra Ele Vai trazer o seu irmão de volta Eu tenho certeza Vamos Mas temos que Pegar uma ponte lá na frente Para passarmos por dentro do pântano Porque se nós passarmos por dentro do pântano Tem sanguessugas E elas podem sugar todo o nosso sangue E nos matar Antes mesmo de chegar até lá Opa, gale mimos Que susto Passe, seu gale Vamos por aqui, irmão Eu conheço bem Esse caminho Já vim por aqui algumas vezes Calma Por baixo não Eu vou por cima Por baixo tem muitos raptors E eu estou com medo, velho Depois que o meu outro irmãozinho morreu Eu estou com muito medo Que o meu irmão Alotsauro morra, velho Estou com muito medo Vamos E eu vou fazer o que for preciso Opa, que é isso? Olha quantos escorpiões tem aqui Ui, ui É um ninho Soi Tome fogo Ah Escorpiões não gostam de fogo Ui, cuidado, irmão Cuidado Ah, os escorpiões levam muito dano Com o fogo Olha, é um ninho Eles estão se reproduzindo Mas eles não suportam O fogo do bebê gorizilo Irmão, cuidado Nossa, meu irmão Estou pegando fogo Eu tenho que ser mais cauteloso Isso Enquanto a gente vai atacando De um lado Eu ataco do outro Olha Haha Os daqui já foi Toma aqui, ó Isso Ai, pegou no meu irmão Meu Deus do céu, velho Isso Tome Boa Eu acho que nós estamos preparados Para atacar Opa, está vindo mais algum bicho aqui Sai Nós estamos preparados para atacar Qualquer criatura Vamos, irmão Vamos, vamos, vamos Não podemos ficar nos atrasando Senão o dragão Pode sair Pode ir embora Não sei Eles nunca saem daquele castelo Mas vai que nós damos um azar E ele saia Venha Cadê? Deixa eu ver a direção Ali, ó É naquela direção Vamos, vamos Estamos bem pertinho Meu irmão Meu irmão Alossauro Não pode saber O que que o dragão vai querer em troca Eu não posso falar para ele Na hora Eu irei surpreendê-lo Que isso? Ai Concavenators Meu Deus do céu Ai, corre, irmão Ai Meu Deus Escureceu tudo Fogo nele Ai, não estou chegando nada Meu Deus do céu Ai, eu não posso entrar nessa poeira deles Só tem que tacar fogo Meu Deus do céu Irmão Cadê você, irmão? Tome fogo aqui Isso Meu Deus do céu Irmão Irmão Alossauro Meu Deus Em meio de tanta poeira Cadê ele? Cosme fogo Isso Vai Meu Deus Estamos cercados Irmão Não, eu não posso ficar aqui parado Enquanto meu irmão Ai Eu não estou conseguindo andar direito Irmãozinho Toma fogo aqui, ó Isso Irmão Por favor Cadê a aparência? Ai, cadê ele? Aqui, meu irmão Isso, irmão Nossa Toma fogo Isso Botei fogo nele Ai Ai Consegui Um Alvik Consegui Vem, irmão Vamos sair desse nevoeiro Venha Vamos sair daqui Ai, eu preciso sair daqui Boa, consegui, consegui, consegui Ai Esses concavenetes são meio fortes Eita Estão tacando meu irmão ainda Tome Isso Boa Consegui Mas parece que tem mais, irmão Cuidado Ai, eu fiquei Meio que pari e consegui andar novamente Olha Tem mais lá embaixo, irmão Tem mais Venha, 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 vem, irmão Venha, venha Olha Eles estão descendo Nossa Esses concavenetes estão acabando com tudo Mas Eu acho melhor Deixá-los aí Vem, irmão Irmão Vem, irmão Para de me dar susto, cara Pare com isso Venha Vamos por aqui Eu estou vendo alguma fumacinha ali Que não é muito agradável Mas Se for um alfa Rapto Dá para a gente enfrentar Irmão do céu Venha, filho Cadê você? Ah, acho que ele está Meio que está com efeito Do concaveneto ainda Só pode Venha, venha, venha Vamos, vamos, vamos Esse rapto Não é tão Um problema assim Porque nós já matamos um Se for um rapto Eu não sei o que é isso É um fumar É um rapto? E está preso Nossa Esse foi fácil Irmão Está escurecendo Pelo menos na ponte Já chegamos Vamos passar a noite por aqui E amanhã Continuamos Venha, irmão Venha É, irmão Demorou Mas nós chegamos Venha Vamos O dragão está lá em cima Vem, irmão Isso Vem me acompanhando Ai É agora Ou nunca Eu tenho que fazer isso Ele merece Olha lá, irmão O tamanho do dragão Vem Ai Tem essa subida aqui Vem, irmão Venha, venha, venha Isso Vamos lá Seu dragão Eu quero O sacrifício Seu dragão O meu irmão O irmão do meu irmão Alossauro Foi morto E eu quero Que você reviva ele Eu sei Qual é as consequências E eu quero O irmão dele De volta Eu sei O que precisa Irmão Godzilla Como assim sacrifício Eu não entendi O que está acontecendo aqui Se você quer o sacrifício Baby Godzilla Tudo bem Eu irei trazer O seu irmão De volta Irmãozinho O que aconteceu aqui, irmão? Como eu vim parar aqui No castelo? Como eu vim parar aqui, irmão? Irmãozinho Você voltou Irmão Godzilla Não Irmãozinho O irmão Godzilla Ele fez um sacrifício Com o dragão Para trazer você De volta Ele deu a vida dele Para salvar a sua Para que você voltasse Irmão Godzilla Não Você também é meu irmão Tanto quanto O meu irmão Alossauro é Nós te amamos Irmão Godzilla Levante-se Acorde Não nos deixe Irmão Godzilla Não nos deixe O dragão foi embora Ele não pode fazer mais nada Por favor Irmão Godzilla Acorde Ele está agonizando E morrendo Não acredito Que eu perdi O meu querido Irmão Godzilla Não acredito E então família O que vocês acharam Do ato Do Babyzilla O Babyzilla Deu a sua vida Para salvar A vida Do seu irmão Mais novo O Alossauro O irmão Alossauro Tinha morrido Mas o grande dragão Fez Um pacto Com eles E fez um acordo Que se ele desse a vida Ele Traria o seu irmão De volta O que vocês querem Que aconteça No próximo episódio Vocês gostaram Desse? Acharam emocionante? Gostaram que o Babyzilla Voltou? Pois é Então já se inscreva no canal Ative o sininho E irei deixar uma meta De 1500 likes Para o próximo episódio E fui E irei E irei deixar um comentário